A Binheta é levada na mão, vamos animar os cambitos. Segura a pente daí. Ó, a Binheta é levada. Vixe, é um monte de pedra, hein? Vamos pegar uma pedra, hein? Pega lá, vou. Caralho, todas as coisas estão aqui. Ó, tem as pontas aí. E é isso? Ai, que bom.